Tem uma Glock esperando por mim, tem M4 gritando meu nome Mirei pro lado, mas já tô soltando, bate de frente, porra do meu nome Que a libidoza eu só falo de amar, quero ser porque eu só durmo com ela Eu amo minhas cara, eu não amo mais ela, fã de vivo, salve mano pra dela No passado sabe eu sumi, mas eu voltei, mas tô por cima Eu tô fazendo pro meu irmão, entra irando eu no coração Eu não acho que eu seja bom, mas eu já fui pior Hoje eu conquisto botando meu dom, eu era Tim Pio Fogo nos assista, assim que é bom, mente consumida preta, Eva Quem não quer roupa pode guarda sua pedra, que tem nunca pressa se o nego te cega Desviu esse tiro ainda puro eu tô inveja, hum, 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 eu tô em cana Te tiro de u-dum, a grana eu faço Tem uma Glock esperando por mim, tem M4 gritando meu nome Mirei pro lado, inveja com som, bate de frente pro rato, meu nome Que é libidoso, eu só falo de ama Deve ser porque eu só durmo com ela Eu amo minhas cara, eu não amo mais ela Fã que bicho, salve mano pra dela Tudo azul, carro faz blue Vai lá no pente, arranca o dente Sou legendário É aquilo imaginário Vou te мário Te enganei, otário Hum, hum Um dois meus caminhos Beijo pro cap Hu,hi, u Lot E, ui Tem ma Cisco esperando por mim Doha, Spark-10 com pente estendidos É bater de frente e ficar escondido Pra me atravessar, tu tá fodido Eu vou te dar logo um novo rupinho É de game, mano Mas eu sou violeta e tenho grana Se ele vai virar um animal Tem uma dona de casa, passa mal, hein? Tô patrão na minha mochila Rapariga esperando por mim Milhares de fãs que gritam meu nome Eles querem mais do tuêzinho Arranca um pedaço dessa minha vida louca Ali não é vício pra mim Inveja, dinheiro e vivência pra mim Tudo que é bom tem algo ruim Eu tenho a consciência, mano Carro faz ru Bala na mente Ouro no dente Sou filionário Extraordinário Uma dó de perano por mim M4 gritando meu nome DJ pro lado, embeja com som Bate de frente, porra do Naomi Que a libidoza eu só falo de amar Deve ser porque eu só durmo com ela Eu amo minhas caras, eu não amo mais ela Fuck, bitch, salve, mano, prendela Ó, sabe, sabe, eu sumi, mas, yeah Eu botei, mas tô por cima, yeah Eu tô fazendo pro meu dom Sairando eu no coração Eu não acho que... Mas eu já fui pior Slê, hoje eu conquisto botando meu dom Eu era timpria Dê fogo nos assista ''I não sei o mesmo '' Obrigado.